Arubatuao Gitanapi Arubatuao Gitanapi Arubatuao Gossilapi Pua Puro Tefinemui Pua Lipuri Pumomokoriri Erretu Pua Ipê Erretu Pua Ipê Pua Ipê Erretu Pua Ipê Pua Ipê Corina, peguei, tal, tal, magasinha na pôrê Arrua, tu vai, o que vai pôrê? Péia, senha, mãe, senha na pôrê Péia, ranga, ia, que sai, ô, nega, ia, pôr, ia, pôrê Arrua, tu vai, o que vai pôrê? Péia, si, o, mais, i, ala, pêia, ranga, ia, pôrê Péia, ranga, ia, pôrê E, he, tu vai pê 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 Arua do almo da gomu Põe na preta com o viado Tem a marimarimou pao iau Kote paru iaa, kote gizu Kote paru iaa, kote gizu He, he, tubu aipen He, he, tubu aipen Nelvia faegi ilomonele võleva he, kaimovaa he He, he, tubu aipen Nelvia faegi ilomonele võleva he, kaimovaa he Nelvia faegi ilomonele võleva he, kaimovaa he